É isso ai rapaziada Olha só Aqui Essa carcaça de um Tomcat F14 Um F14 Pra quem gosta de aviação Pra quem assistiu os top guns O filme stop guns Essa era a máquina usada Hoje é um dia de muita alegria Sexta-feira dia 4 De dezembro de 2015 Estou aqui no museu De Oakland Museu de aviação de Oakland Onde tem Essa aeronave aqui Eu vim Prestigiar A formatura do meu irmão Willy Figueiredo Em nome da De nossa família Que Tá no Brasil E não pôde Comparecer né E Parabenizar o Willy Pelo esforço Pela pessoa que ele é Né Pelo cara lutador Trabalhador que ele é E merecedor de tudo isso E O Willy hoje Aliás Ele sempre nos trouxe muito orgulho Né É um cara De bem com a vida Sempre Sempre traz alegria Para as pessoas em sua volta Com seu jeito Né Um cara Muito bacana Tenho muito orgulho De ser irmão do Willy Muito orgulho Dos nossos Pais Minha mãe Fátima Figueiredo Do meu pai Mário Figueiredo Do meu irmão mais velho Bruno Figueiredo Né E hoje eu tô aqui Pra representar Nossa família É E dar um abraço Confortável no Willy E parabenizá-lo Hoje vocês viram aí Os vídeos da cerimônia E Como eu vim Representando a família Pai, mãe Bruno Essa rosa que o Willy Nos deu de presente Em nossa homenagem A A A A homenagem à família E tudo Né Pra todo mundo Agradeço A todos a nossa volta A minha esposa Nayara Né Agradeço a minha cunhada A A A Fá Então Ficam os meus agradecimentos Aqui Aqui é um pouquinho Do museu É um museu pequenininho Oakland Aviation Museum Né Ali dentro Daquele saguão ali Desse galpão É onde Está acontecendo A cerimônia Já tá terminando Aliás Né Então eu vou filmar lá Só um pouquinho a mais Pra gente encerrar Beleza Espero que vocês tenham curtido Essa sequência de vídeos aí Pai Mãe Espero que vocês tenham Tentei trazer um pouquinho De tudo E aí Caçar um lugar pra comer Tomar uma né Of course né Os dois né E essa rosa O que você tem pra falar Ah cara Essa rosa aqui é Eles falaram pra gente dar uma Oferecer né Oferecer essa rosa Pra quem Inspirou Quem inspirou a gente Que Nada mais justo Porque oferecer pro pai né Mas como você tá aqui representando E pra mãe também Of course Como você tá aqui representando E você é um dos Um dos culpados De eu tá aqui hoje Né Com certeza Obrigado É Ela é sua É nossa Ela é da família Ela é da família Bota a capa do pai Eu vou vazar Tomar uma Pra comemorar Ó Saldinha hoje vai pagar a conta Vai Vamos filmar aqui Pra finalizar Bom galera Aí Tá os familiares Dos formandos Comemorando Né Os amigos Parabenizando todo mundo E olha essa máquina Que tá aqui Esse aqui é um kit Esse é o Mini P51 É um avião em escala Menor do que o Real Mas é Praticamente idêntico Aí Olha essa máquina Olha essa máquina É isso aí Valeu Fica com Deus Obrigado Obrigado Senhor Por tudo Obrigado por estar Por me dar a oportunidade De poder estar aqui Tendo a alegria De ver meu irmão Se formando aí Nesse curso De manutenção de aeronaves Um abraço Valeu Obrigado a todos